Música Vamos ouvir o vereador Roversi da Vassoura Sou agora de uma reunião Onde estavam reunidos todos os vereadores Qual foi o motivo dessa reunião, meu nobre vereador? Bom dia a todos os ouvintes Estava lá reunido a tratar alguns assuntos Nosso mesmo aqui da Câmara Como é que está desenvolvendo o trabalho Chegamos a um consenso, o trabalho está indo bem E o motivo foi esse aí É, vereador Há quem diga que Essa reunião também é para nomear os cargos Que foi aprovado aqui também na Casa Legislativa Não, não, o teor da reunião não foi esse não Foi outro assunto Que eu falei para o senhor Aqui agora, foi para saber Como é que está o desenvolvimento do trabalho na Câmara E chegamos a um consenso que o trabalho está bom Tem que melhorar um pouco O teor da reunião não foi esse não É uma polêmica hoje aqui na Casa A respeito dos nossos deputados Inclusive o senhor se manifestou Como é que o senhor vê a ausência por parte dos nossos deputados Aqui em Feira de Santana? É, começou por O vereador Roque Carneiro E o Zé Carneiro Que defendeu o deputado Tagino Machado E os deputados também de Carlos G. Ilso Como o Elton Andrade Defendeu também O deputado Carlos G. Ilso Mas foi num consenso positivo Tanto o Tagino Machado tem somado Para a Feira de Santana e para a Bahia Como o deputado Carlos G. Ilso também tem somado Para a Feira de Santana e para a Bahia E nós torcemos que Na eleição de 2014 Que venha Carlos G. Ilso eleito Que venha o deputado Tagino Machado eleito Que venha o deputado José Delimater Eleito Para fortalecer Feira de Santana e a Bahia O senhor Já decidiu pelo seu deputado estadual E federal em Feira de Santana, não é, vereador? Sim, o deputado estadual Vamos apoiar O Tagino Machado Um homem sério Trabalhador Honesto E tenho certeza Que eu estou no caminho certo É, vereador Robeci da Vassoura É, os eleitores têm cobrado O senhor tem atuado Tem atendido Tem ido aos distritos Mas os eleitores Não estão em visto Por parte dos deputados estaduais Que não atendem Feira de Santana E nem tem escritório Feira de Santana Como é que o senhor vê Essa ausência Por parte dos nossos deputados Que após eleito Some E não aparece Só após Quando se aproximam as eleições Olha, eu tenho ido ao distrito No domingo Ontem eu estive no distrito De Jaguara O povo está contente Por conta da chuva Podemos observar Que já tem milho Já tem feijão E todos estão alegres O deputado Tagino Machado Ele tem um escritório no Capuchinho Todos têm conhecimento E sabem As pessoas que querem falar com ele Na segunda-feira E na terça-feira Ele está de portas abertas Atendendo o povo Ele tem me atendido Nas terças-feiras E eu acredito Que o deputado Tagino Machado Está de coração aberto Para atender a população De feira de Santana E como é que está O seu conceito Com o prefeito José Ronaldo de Carvalho O senhor votou Num projeto Que segundo o prefeito E o secretário Vem beneficiar a cidade Que é o aumento Da taxa de energia Nós aprovamos esse projeto A população De baixa carência Está isento Dessa Dessa taxa Mas O prefeito José Ronaldo Tenho certeza Que vai Fortalecer A zona rural Com braços de luz Que a ideia é essa E eu acredito Que José Ronaldo Lançou esse projeto Foi para fortalecer A zona rural Fortalecer o povo De Feira Santana O senhor antes Esteve no Jóia Torcendo pelo Esporte Clube Vitória E foi vitorioso Como bom baiano Como cidadão oferece E pertence O estado da Bahia Então no campeonato brasileiro Eu torço para o Bahia Torço para o Vitória Para o futebol da Bahia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti